Ontem nós falamos aqui, né, de uma motocicleta que foi furtada. Inclusive o sistema de câmeras, né, registrou o momento que essa moto foi furtada. Graças a Deus, essa moto foi recuperada na noite de quarta-feira, lá no Jardim Primaveril. Estava abandonada em uma avenida. Comigo, Alfredo Neto, que tem mais detalhes dessa operação aí. Bom dia, Alfredo! O mesmo, Israel, o furto teria acontecido no domingo de uma moto, de um moto entregador que estava esperando para pegar ali as entregas de uma lanchonete na avenida Antônio Trajano, no bairro Vila Nova, quando uma pessoa teria montado na moto e ido embora. Desde então, esse trabalhador vinha atrás dessa motocicleta junto com a polícia militar e a polícia civil e ontem policiais da Força Tástica que faziam rondas pelo bairro Jardim Primaveril, na avenida Advogado Rosário Congro, conseguiram visualizar essa moto que estava estacionada na lateral da via, sem os retrovisores e chamou atenção ali por estar num local abandonado, onde os comércios estavam fechados naquele momento. Os policiais desceram da viatura, foram fazer a checagem desse veículo, por conta da característica se parecer com a moto furtada e também de estar num local aonde não havia ali comércio funcionando. Foi feita uma checagem, a placa não estava, então foi preciso checar o número de chassis. Durante essa checagem, foi constatado que a moto era produto de furto. Os policiais conseguiram fazer aí o contato com a vítima, que foi até o local, reconheceu o veículo como sendo dela e a moto foi levada para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi registrado o boletim de ocorrência de achado de coisas. Agora vai ficar para a polícia civil fazer o levantamento de informações e tentar descobrir quem é o responsável por esse furto. E assim descobrir se ele é responsável por outros crimes de furto de moto e se ainda está agindo, furtando outros veículos. Porque os furtos de motos, bicicletas e outros tipos de veículos, como o carro, tem um registro bastante alto em Trasagoas. Cerca de dois a três furtos de motocicletas são registrados diariamente em Trasagoas e a polícia quer saber. Quem está fazendo o furto dessas motocicletas e qual o destino delas? Se elas estão sendo desmanchadas para ser retiradas peças e abastecer o mercado negro de peças utilizadas ou então essas motos possam estar sendo levadas para países vizinhos, como Paraguai e Bolívia, aonde acabam sendo dadas como moedas de pagamento por entorpecentes de Israel. E aí E aí